Obrigado, boa tarde Luiz, boa tarde a todos. Como sempre, viemos falar sobre educação, né? Educação essa que está com um orçamento que cabe no seu bolso. E agora em dezembro nós começamos a semana das inscrições. E um recado bem especial para quem está terminando, concluindo o terceiro ano. Sexta-feira agora a gente vai fazer um sorteio de uma sexta. E junto com isso, já passamos em algumas escolas aqui da região, vamos estar dando um brinde, que é o teste vocacional. E agora abrindo esse leque, direcionando todas aquelas pessoas aqui da cidade que querem estar começando a fazer a faculdade, iniciar sua graduação, é só nos procurar ali na Ianguera, ali na Avenida Principal. E eu vou estar deixando o telefone para contato 66996-2601. Repetindo, 66996-2601. Podem estar chamando a Jéssica, que ela vai estar dando maiores informações sobre valores, os cursos, aquelas pessoas que têm interesse em algum curso específico, ela manda matriz curricular, onde tem a carga horária, as disciplinas, o tempo útil, o valor, e pode estar informando melhor a todos aqueles que têm interesse. Sem contar também que lá na Ianguera, você falou para o pessoal que está terminando o ensino médio, está naquele anseio de cursar o ensino superior, mas também na Ianguera possui para aquelas pessoas que já são graduadas, as pós-graduações. Isso mesmo. Nós temos mais de 1.200 opções de pós-graduação, e nós estamos com uma, como que eu posso dizer, um benefício onde comprando uma pós, você ganha outra, por simples preço simbólico de R$ 89,90. É isso mesmo, gente. Você que tem interesse em estar fazendo pós-graduação, na compra de uma pós, você ganha outra, e é da sua escolha. Lembrando que é mais de 1.200 pós-graduação que dá para abrangir esse leque de especializações para o mercado de trabalho. Sem contar que se a gente fosse falar o tanto de pós-graduação que tem, a gente ficaria aqui até uma hora da tarde. Você que está acompanhando a gente, o telefone está aqui no vídeo, lá da Ianguera, junto com o endereço, na Avenida 7 de Setembro, no centro de Alto Garças, abaixo da Informática Milênio, e o telefone está aí. É o 669-9696-2601. É a oportunidade para você começar e seguir na pós-graduação. Isso mesmo. E lembrando que agora, o diretor acabou de se analisar, nós vamos estar oferecendo esse teste vocacional até para quem já terminou o terceiro ano há mais tempo. Isso mesmo, gente. Quem já terminou o terceiro ano há um certo tempo e quer estar fazendo o teste vocacional, é só estar chamando nesse telefone que está aí na tela, que a gente vai estar dando de brinde para você também, que está em dúvida em qual carreira escolher, em qual área prosseguir, se é humanas, exatas, conhecimentos gerais. Entre em contato que a gente dá o de brinde esse teste vocacional e, posteriormente, após uma conversa bem delicada, fazemos as matrículas para que em fevereiro você já comece com o pé direito o ano de 2024. Opa, começar o ano bem, começando com a Ayanguera. Considerações finais? Quero agradecer, Luiz, pela recepção sempre e dizer a todo mundo aqui da cidade que tiver interesse, é só sinalizar nesse telefone que nós estamos em prontidão lá para melhor atender a todos. Procure nossa amiga Jéssica. Mais uma vez, o telefone para você é o 669-9696-2601. A Ayanguera, o melhor ensino aqui da nossa região. Muito obrigado. Eu que agradeço. Volte sempre aqui. Estarei aqui. Com toda certeza que eu estou esperando vocês.